E aí galera, aqui quem fala é o Henrique no canal do meu primo E olha o que ele está fazendo agora Eu estou aqui jogando FIFA com Benfica Exe Maria Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta pra quem vai vencer no último vídeo Que eu falei que daria só mostrando um pouquinho do... Meu Deus, deu... Quase, já tá um azé que os caras fizeram do vídeo Aquilo é o último vídeo que eu disse, eu disse Master United, parece Master United, mas eu não tô aqui, 1 a 0 Ele se livrou da bola, apresentar-se para o adversário Meu Deus 1 a 0 1 a 0, tranquilo Só preciso mais... Pensa Se concentrar o ato forte Dar as instruções que a galerinha deve fazer, viu Então galera, se vocês gostam do canal No meu primo, deixa o like, compartilha o bote Aí o gol, aí o gol, aí o gol Bola azul Olha que bagulça, né? Que bagulça Tá criando muito mais importante Eu vou empurrar o sinal Espero que não diminuí o último gol Eu vou empurrar o sinal Eu vou empurrar o sinal Eu vou empurrar o sinal Olha o joininho Então galera, vamos ver aí se meu primo vai conseguir ganhar E no final, se tiver eu e meu primo ainda Vamos ver quem vai ganhar na final, né? Então valeu galera, é isso aí Fui!